O mercado muda toda hora. As pessoas, às vezes, querem abrir uma empresa, mas querem ser funcionários da sua própria empresa, como se tivesse um emprego público e ficasse ali pro resto da vida. E não é assim que funciona. O que funciona hoje, amanhã, provavelmente não vai mais funcionar. É isso que vocês chamam de smart money? Smart money é o capital intelectual, como você preferir. É aquela história, você tem o dinheiro, ele tem valor, o dinheiro. O capital financeiro tem valor. Mas tem um outro valor, que é um valor intangível, que é o conhecimento. Por exemplo, quando eu comecei a WiseUp em 1995, eu não tinha grana. Eu usei dinheiro do meu cheque especial, pagando juros altíssimos de 12% ao mês. É uma história que eu já falei 500 vezes. Mas isso era... Muita gente falou, nossa, que doideira, que loucura isso. E eu costumo dizer que é menos loucura do que parece. Porque eu, apesar de não ter grana, eu tinha um capital intelectual já razoavelmente alto, mesmo eu tendo 23 anos de idade. Porque eu tinha trabalhado 4 anos no curso de inglês e na área de vendas eu era muito forte. Então, basicamente, a minha competência de trazer clientes me trazia caixa também. Então, a gente teve sucesso muito rápido por causa disso. Eu paguei o empréstimo e foi tudo bem. Agora, quando o cara não tem a grana e nem o capital intelectual, aí ele é um grande candidato em entrar na estatística das 80% das empresas que quebram antes de 10 anos. Cara, essa tua história, de fato, já contou várias vezes, inclusive já contou para mim no Flow. Mas toda vez que eu vou ler ou que eu escuto alguma coisa sobre ela, me impressiona. Mas ela é menos louca do que parece. Por exemplo, se você for contar a história do Flow, vai ser doida também. Ah, não sei, hein? Como eu não sei? Você estava me falando que começou no quartinho com o Monaco lá em Curitiba. Tudo bem, mas assim, a questão de o risco financeiro de quebrar que a gente tomou, não sei se era tão ruim. Mas era dentro da tua realidade. Se você desse tudo errado, você perdia tempo. Alguma coisa em jogo do Monaco. Ah, é verdade, é verdade. Mas assim, no meu caso, eu não sei como foi para você, cara, com a Weissab, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Em nenhum momento eu tive dúvida. Eu também tinha, mas todo cara que quebrou também tinha. Esse é o ponto. Não é? O cara que quebrou também, tem certeza. Mas é que, assim, não é que a gente passou por momentos difíceis financeiros, sabe? Mas assim, eu sabia que se durasse tempo que tive que, para se tornar maduro, não tinha jeito. Porque a fórmula é muito boa, porra. Mas é verdade isso que você falou. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Se você perdesse 100% do que você conseguiu construir na tua vida. Tudo. Perdesse tudo. Hoje. Hoje. Perdesse o seu carro, a tua casa, sei lá. Tudo que você, de repente, construiu. Cara, tu tá zerado. E você tem saúde. E tem todo o conhecimento que você adquiriu nesses cinco anos. Cinco anos de flow? Quatro anos de flow. Se você tivesse que começar de novo, você começaria de novo? Você já teria mais ou menos um mapa do que fazer? Eu acho que, eu acho que, eu acho que assim, sim, dá para eu fazer de novo. Eu acho que boa parte da identidade do flow acaba estando em mim também. Mas eu não sei se, será que, eu fico pensando se eu ia ter energia para começar tudo de novo, cara. Você poderia até não estar afim de começar de novo. Até porque se der errado, se der errado, é porque esse formato parou de funcionar. Não, não, mas é que esse é um exemplo muito utópico que eu estou usando, né? É um exemplo assim, ó. Cara, instalou o dedo, sumiu-se tudo. Não tem motivo, não tem lógica, entendeu? Se você tivesse que começar agora, você já tem. Nossa, eu ia fazer um bagulho muito melhor, inclusive. Você ia fazer melhor. Muito melhor. Você não ia fazer algumas cagadas que vocês fizeram, erros que vocês cometeram, vocês não iriam cometer. Eu, por exemplo, se eu voltasse atrás, eu levei entre a abertura da WhatsApp e a venda em 2013, foram 18 anos. Se eu começasse de novo, com tudo que hoje eu sei... É até meio injusto, né? É injusto. Não, mas é injusto, mas por outro lado, mostra que o valor está mais no conhecimento do que no capital. Caralho, é verdade. Isso é muito interessante. Eu teria feito, certamente, na metade do tempo, pelo menos. Bom, nesse sentido, assim, dá para eu... Nós, na verdade. Eu, Monarquia e o Gia. Poderíamos nos gabar que a gente começou do zero um monte de vezes. No sentido do tanto de outros programas que a gente ajudou desde o nascimento. E hoje obtém sucesso. E teve menos erros nesses programas. Muito menos erros. No fundo, algumas pessoas devem te procurar até para você indicar os melhores caminhos. Porque você já cometeu os erros suficientes para poder aprender. Isso é interessante você estar falando, porque me lembra do Stanley. Que é o nosso amigo em comum. E ele vive enchendo o meu saco para eu fazer uns... Ele quer que eu comece... É uma parada que a gente quer fazer também. É ir para o lado da educação e ensinar as pessoas a fazer alguma... Porque, olha, tem um monte de gente que chega... Por exemplo, o Vitão. O Vitão, ele nunca tinha visto essa porra aqui. Entendeu? Ele não sabia como é que eu tinha visto o podcast. Ele aprendeu com a gente aqui. Só que assim, hoje, esse mercado, a gente acaba contratando uma galera que nunca viu essa porra com uma frequência maior do que a gente gostaria. Sabe? É uma das coisas que eu gostaria de... Pô, cara, tá bom. Vou fazer aqui um bracinho de educação para educar esses caras aqui. Trabalhar nisso, daquilo e tudo mais. E, porra, eles vêm falando para mim que eu devia fazer um... Ensinar as pessoas o caminho que eu percorri. E eu fico pensando se, de fato, interessaria esse conteúdo específico, assim, da minha trajetória, porque eu acho que o mercado hoje está tão diferente do que quando eu comecei, que eu devia estar falando de outra coisa e não de como eu fiz isso aqui. Ou eu e o Monarca e o Jean, tá ligado? Por exemplo, eu vou ensinar o cara a fazer um flow. Só que um flow em 2022 é diferente de um flow quando a gente criou ele em 2018, sabe? Então, eu acho que hoje, se eu fosse... Assim, a gente está mesmo querendo fazer uma parada dessa. Eu vou para uma pegada mais de treinar profissionais melhores. Porque a gente passa muito sufoco com uns caras que não sabem. Assim, a gente precisa de uma parada e o cara... Ele meio que quebra o galho. É, mas toda empresa para crescer tem que ser uma escola para formar os seus profissionais. Não adianta você imaginar que vai pegar alguém da faculdade e que ele vai chegar sabendo o que fazer aqui na sua empresa. Não sabe fazer. Não sei. Nem sei se tem faculdade dessa porra. Não. Não. Mas mesmo assim. Mesmo na WhatsApp, por exemplo. A gente treina todo o nosso pessoal. É importante você treinar. Se você quiser expandir e replicar, aí você tem que aumentar mais ainda o seu processo de treinamento para poder você multiplicar ali o seu negócio. Mas eu quero chamar bacana... Quando eu dava aula na concorrente também fazia treinamento. Então. É isso aí dessa tua fase... Essa sua fase aí da sua vida que você quer esquecer, né? Quando você trabalhava numa concorrente da WhatsApp. É, inclusive, se tu der errado aqui, eu posso voltar a dar aula de inglês. Pronto. Dessa vez na WhatsApp. Já tem. Já tem. Já está reservado ali a tua vaga já. É, pois é. Acho que de fome eu não morro. Não. Bom, o que tu ia falar? Desculpa. Mas eu ia te falar o seguinte. Eu acho que é legal falar sempre sobre isso. Porque, geralmente, quem nunca empreendeu e quem está fora do mercado ou deseja começar, o cara sempre... Ele sempre pensa que a coisa não tem lógica, sabe? Ele sempre acha que a distância entre onde ele está e o sucesso que ele pode alcançar é um caminho meio obscuro. É como se tivessem muitas etapas que... Como se tivessem, não. De fato, existem muitas etapas que ele desconhece. Depois que você trilha, você vê que não tem muito mistério. Então, por exemplo, se você fosse começar de novo hoje, você já teria uma opinião formada qual é a melhor estrutura física para você ter? Qual o melhor formato de programa? Qual que é a melhor estratégia para criar a minha base? Para você manter a sua base engajada, você teria a sua melhor estratégia. Tipo de conteúdo que engaja mais, que engaja menos. Tipo de convidado que é mais bacana, outro cara que não rola, que não emplaca. Por quê? Porque você viveu isso. Então, isso para você não é mais obscuro. Se você começasse de novo agora, você já teria uma base. Agora, outra coisa é o seguinte. O mercado muda toda hora. Muda pra caralho. Então, isso é normal. O mercado muda toda hora. As pessoas, às vezes, querem abrir uma empresa, mas querem ser funcionários da sua própria empresa. Como se tivesse um emprego público e ficasse ali para o resto da vida. E não é assim que funciona. O que funciona hoje, amanhã, provavelmente não vai mais funcionar. E você tem que estar já antenado para mudar antes daquilo que você faz se tornar obsoleto. Você já tem que se antecipar a essa mudança e, de preferência, criar tendência.